Presidente do Conselho de Administração Esta conferência está integrada dentro do ciclo de conferências programado pelo Conselho de Administração para o ano de 2013. O tema que vai ser abordado é suficientemente importante, atual e prioritário para justificar a sua escolha. As infecções associadas aos cuidados de saúde constituem um problema grave nas instituições de saúde, quer em regime de internamento, quer em ambulatório. É uma das maiores causas, como sabem, de morbilidade e de mortalidade. Nós não somos infecção. Falar de infecção significa falar da resistência aos antimicrobianos, ao uso adequado de biótipos. Para os médicos, vou de bolsas ter aqui um parênteses. Nós tivemos o cuidado de convidar os médicos mais jovens com carácter de participação obrigatória. Porque eu acho muito importante eles aqui estarem presentes. E estou a vê-los aqui e estou a ficar muito satisfeita deles aqui em termos médicos. O Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e Assistências aos Antimicrobianos é um dos programas de saúde prioritários, orientados pela Direção-Geral de Saúde. Nós temos a honra hoje de poder contar com a presença do Sr. Professor Antônio Paiva, que teve a gentileza de aceitar o convite que lhe antechamos. Quero agora fazer-lhe cumprimentar como é devido a mesa. Conhece-me o Dr. Brásio Freteiro, Diretor dos Deputados de Saúde Primários, o Enfermeiro-Diretor da USPA, a Dra. Rosa Bento, Presidente da Comissão e Controlo da Infecção. E vou passar a apresentar o nosso convidado. O Professor José Artur Paiva é licenciado em Medicina em 1984, Doutorado em 2005, com tese na área da sepsis da Faculdade de Medicina do Porto. Especialista de Medicina Interna, subespecialista de Medicina Intensiva e possui competência em emergência médica e gestão do sistema de saúde. Diretor da Unidade Autónoma de Gestão Integrada de Urgência e Medicina Intensiva do Centro Hospitalar de São João. Chefe de Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de São João. Professor associado, convidado da Faculdade de Medicina do Porto. Membro da direção do Colégio de Emergência Médica da Ordem dos Médicos. Membro do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos. Desde 2019, Coordenador Nacional da Via Verde de Sepsis. Coordenador do Programa Nacional de Convenção de Assistência aos Antimicrobianos. Em 2011, nomeado do Ministério e Presidente da Comissão da Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência. E nomeado em 29 de Abril, Diretor do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infecções e Transistências Antimicrobianos. O fundador dos órgãos sociais do Grupo de Infecção e Sexos. É para o Estado Internacional. Autor de múltiplos artigos em revistas nacionais e internacionais. Membro do Corpo Editorial de Várias Revistas Portuguesas, Missões Científicas de Conversos Internacionais. E revisor de revistas internacionais com elevado fator de impacto. Devo dizer que é um gosto tê-lo aqui connosco, professora. Ainda me lembro de uma das primeiras apresentações que fiz e que tive a ocasião de fazer num simpósio organizado por si. Sem simpósio de infecção e sepsis, Porto 1314-1998. Onde apresentei, com o Dr. Luís Gabriel, uma comunicação sobre a experiência do Hospital Distrito Alopeja. No debate de experiências de infecções intra-abdominais. É importante aqui referir também, já passaram alguns aninhos, é importante aqui referir o facto que não deve passar também despercebido. O professor foi importante na formação do grupo Reanima. Eu própria fui formada num grupo por ele coordenado, em suporte avançado de vida, em trauma. Portanto, o seu papel na emergência também é um papel muito importante. Quero aqui salientar que nós temos um membro na Unidade Local de Saúde que participou numa coordenação nacional do Programa de Infecção e que hoje participa também, em conjunto com o professor, no grupo de professores do Paio, que é o coordenador do ELA de Cirurgia, o Dr. Luís Gabriel. E, portanto, o serviço de cirurgia geral, é importante aqui pisar também esses aspectos. Professor, gostava de pedir então que nos transmitisse a sua experiência, a sua palestra. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É muito gosto estar aqui, é um prazer muito grande estar aqui. E, portanto, dizer que também é muito importante nas funções que agora ocupam. É muito importante vir aos vários efeitos de camisa e falar com as pessoas e receber os vários problemas. Portanto, muito obrigado pelo convite e para definir e comentarmos nos outros. Sr. Presidente do Conselho de Administração, muito obrigado pela recepção e pelo convite. Sr. Presidente do Comissão de Controle de Infecção, caros colegas, muito bom. A ideia que vos trago é dar-vos uma visão geral do problema em que estamos, da situação em que estamos. E aqui eu não encontro um melhor slide para definir o problema que temos, se não este. E o problema que temos é este. Nós temos uma resistência microbiana crescente e temos cada vez menos novos antibióticos. de 1928 para a atualidade, o número de novos antibióticos cresceu de uma forma significativa e de 1947, à altura em que foi publicada a primeira publicação na Lancet, que são os primeiros tipos resistentes à penicilina, até agora, em que mais de 70% das bactérias causadoras de infecção hospitalar são resistentes a pelo menos um dos antibióticos, que normalmente seria eficaz para as tratar, passaram não muitos anos, reparem, tudo isto acontece em menos de um século. Isto é, o antibiótico é agora como o urso panda ou a floresta da Amazónia. Está a ter risco de extinção e temos que o proteger. Houve uma altura na nossa vida clínica em que nos disseram que éramos capazes de vencer as doenças infecciosas, que éramos capazes de vencer os micróbios e que ninguém mais moraria de doença infecciosa. A ideia em si é fortemente despertada. É despertada porque, em primeiro lugar, não queremos vencer as bactérias. Isto é, as bactérias são nossas amigas. Outra mentira, aliás, é pensarmos que somos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Não somos nada. Nós temos muito mais células bacterianas dentro de nós do que as células que vêm do nosso pai e da nossa mãe. Nós temos 10 vezes mais células bacterianas do que células paternas. E sabemos que estas bactérias vivem connosco, são importantes para as nossas funções vitais. Nós damos de abrigo matéria-prima, alimento, proteção, mas elas dão-nos uma série de coisas que nos são fundamentais. E eu creio que devíamos pensar nisto que eu chamei o microbioma como se pensa no sistema imune. Isto é, o sistema imune é um órgão que não tem geografia, que não tem forma. O microbioma também é um órgão que não tem geografia, que não tem forma, mas que tem função, que tem missão. Aliás, se puséssemos as bactérias todas que temos dentro de nós juntinhas, elas dariam 3 metros de extensão e 1 kg de peso. Portanto, seriam, digamos assim, um órgão respeitável. A ideia de vencer as bactérias não só é disparatada, porque não as queremos vencer e queremos viver com elas, porque também vencer-las seria muito complicado. Muito complicado. Se a repararem, as bactérias são muito mais do que nós, têm uma massa muito maior, estão há muito mais tempo na Terra e muito mais importante do que isso, têm um tempo geracional muito melhor do que o nosso. O tempo geracional de uma bactéria é 30 minutos e o tempo geracional da espécie humana é correr bem, se não trabalharmos muito, se nós estivermos muito cansados, é 30 anos. Portanto, as bactérias são muito adaptáveis, muito replicáveis e muito mutáveis. E como sabéis, a melhor forma de sobrevivermos é mutarmos. Portanto, a seleção por parte das bactérias de mecanismos de resistência é um mecanismo de defesa que elas têm e que é independente de seja aquilo que eu fizer. Ao usarmos melhor antibióticos, nós vamos retardar essas mutações. Elas vão ser mais lentas, menos frequentes e, portanto, vamos ter mais tempo para encontrarmos a verdadeira solução do problema. Porque o desenvolvimento de resistências das bactérias é uma forma natural de defesa. Usar bem antibióticos, dê-nos mais tempo para encontrarmos a solução para o problema e, no fim desta conversa, falaremos dessa solução. Mas sabemos que o uso correto de antibióticos é muito importante para que esta seleção das resistências não avance de pressa. Nós sabemos que, normalmente, numa colónia de bactérias, temos muitas selvagens, muitas o altaio, muitas normais e uma que tem uma mutaçãozinha e sabemos que, se expusermos este grupo de bactérias a um antibiótico, criamos uma pressão antibiótica que vai matar as selvagens e fazer selecionar as resistentes. Se usarmos antibióticos inadequadamente, quando não são necessários ou em subdosagem, isto vai acontecer de uma forma muito frequente. Se isto é verdade à escala molecular e celular, é também verdade à escala social. Isto é, nós temos hoje uma evidência clara de que, quanto mais um país ou um grupo comunitário usar um antibiótico, maior é a resistência, nesse grupo social, ao antibiótico. O gráfico pode ser um bocadinho complicado para quem não o conhece. Em abscissas, eu creio que não tenho ponteio, para não. Não. Em abscissas, tem o consumo de fluoroquinolones. Em ordenadas, tem duas medidas de resistência da Escherichia coli às fluoroquinolones. E o que reparam é que, de cada ciclo daqueles que vêm por ali, acima é um país europeu. Portugal está designado por PT e o cupom legal nos é muito habitual. Portanto, nós temos... Muito obrigada. Nós temos um nível, ok? E, portanto, nós temos um elevado consumo de fluoroquinolones. Isto não são dados atuais, são dados de há 4 ou 5 anos. Nós temos um elevado consumo de fluoroquinolones e temos também uma elevada taxa de resistência da ECOE às fluoroquinolones. E reparem o que é que o gráfico diz. Há uma relação direta, ou quase direta, entre consumo de quinolones por país e taxa de resistência desse país às quinolones. Como é que podíamos contraverter este problema? De uma maneira seria se desenvolvermos novos antibióticos. A notícia, portanto, como já vos disse, é funesta. Se dividirmos isto em grupos de ENOS, reparem que cada vez se desenvolvem menos moléculas de novos antibióticos, ou de novas moléculas que é de antibióticos. E reparem, eu aqui estou a ser simpático porque pus novas moléculas. E lembrem-se que novas moléculas de antibióticos a maior parte das vezes só quer dizer pequenas modificações da molécula anterior. Imipenem, meropenem, hertapenem, doripenem. Não são propriamente novos antibióticos, são pequenas modificações da molécula anterior. Se eu fizesse novas classes de antibióticos, o gráfico era assustador. Porque entre 1980 e 2000, não houve nenhuma nova classe de antibióticos desenvolvida e de 2000 para cá houve apenas duas novas classes de antibióticos desenvolvidos. Portanto, chegamos a outro problema que é aquele que nos traz cá e que nos viam hoje, que é, temos bad bugs, temos cada vez menos no drugs e parece que não vamos ter escape. E este escape é o acrónimo que decorre de um grupo de bactérias que nos preocupa de uma forma muito significativa. O Enterococcus, na sua resistência à Bencomicina, o Staphyloalus, na sua resistência à Oxacilina, a Klebsiella, o Endrobacter, na sua resistência à Cephalosporinas, nomeadamente por produção de beta-electromase de espectro-estendido, e as bactérias gran-negativas não-fermentadoras, a Cinepobacter e o Pseudomonas, na sua resistência aos Carvapenemus. Estes são, digamos assim, os micro-organismos que a gente chama de problema. Depois nós, na Europa, acrescentamos aí este o Clostridium, que, como sabem, é talvez das poucas coisas que é mais problema no norte da Europa do que no sul da Europa. E, portanto, estamos num momento em que temos um aumento da resistência aos antimicrobianos, reagimos, enquanto clínicos, a isso de uma forma não muito inteligente, aumentamos a prescrição de antibióticos lá de espectro para ter a certeza que cobrimos o patogênio, como isto aumentamos a pressão antibiótica, e como aumenta a pressão antibiótica, aumentamos a resistência dos micro-organismos e fechemos um ciclo vicioso que vamos ter que ter a coragem de partir num ponto qualquer, sem o que estaremos realmente com uma antibiótica em extinção. Este é o problema mundial. Qual é a situação em Portugal? A situação em Portugal é que temos vários sistemas de monitorização. Eu creio que vocês conhecem vários dele. Eu gosto de os dividir assim, porque, apesar de gostar mais do Pascal, porque tudo é caro, tudo é caro de faz jeito. E, portanto, temos sistemas de monitorização da resistência aos antimicrobianos, sistemas de monitorização do consumo de antibióticos e sistemas de monitorização da infecção. São sistemas nacionais. Da resistência aos antimicrobianos, temos o débito de micro-organismos que debita para a SNET e para a TECID e, recentemente, criamos um novo mecanismo de micro-organismos da alerta. O vosso hospital debita para este sistema desde há muitos anos, de uma forma muito compliant, muito adequada. O sistema de monitorização do consumo de antibióticos, com um sistema, já que fazemos há muitos anos, com base nas farmácias de ambulatório, com os antimicrobianos ambulatórios e desde há 3, 4 anos, também antimicrobianos em hospital, debitando também para o sistema europeu. e também nos últimos 2 anos avançamos para os antimicrobianos em veterinária. Como sabem, o uso em veterinária é muito significativo e importante do ponto de vista social. E os sistemas de monitorização da infecção, em que temos 2 Hélix, o Hélix-UCI e o Hélix-Infecção Mental Cirúrgico, a infecção das UCI neonatais, as infecções da corrente sanguínea e depois inquéritos de prevalência, sejam hospitalares, sejam de unidades de cuidados continuais. E os próximos 10-15 minutos, eu ia-vos dar um overview destes sistemas e dos resultados que temos neste sistema. em estados dos desistentes à meticilina, nós somos o país europeu com mais alta taxa de desistência à meticilina, o que quer dizer que o L.S. está quase no paraíso, mas, de facto, o país, do ponto de vista global, tem um gravíssimo problema de estados evalálios. E se olharmos para os dados portugueses, eles são muito reveladores. Não há dúvida sobre esta curva. Ela é pouco mostrada, mas é preciso mostrá-la. De 2001 para 2011, a taxa da MRSA aumentou de 32% para 55%. E reparem, o MRSA é provavelmente dos micro-organismos que será mais fácil diminuir a sua taxa de resistência. Porque depende muito de medidas de higiene e de controle de infecção. Bom uso de uvas, boa higiene de mãos, bom controle de superfícies frequentemente manuseadas. E reparem que o próprio gráfico diz isso. Sabem porquê? Também estou na fase da vida e não falo em hora seguida. O mundo deixou de ser fácil de ver-se só perto, mas também não falo. Então, porquê que o gráfico mostra que é fácil de controlar? Sabem porquê? Porque o único ano que desce é o ano da pandemia a cada um ano em umbro. O que quer dizer que foi o ano em que nós mais preocupações tivemos de controle de infecção e de precauções básicas. Então, foi o único ano que o MRSA isto vai te vender muito de precauções básicas e de uma boa política nessa área. Antrococos. Antrococos fece 1,70 a 20% com a homicida. Somos o terceiro país europeu com mais alta taxa de Antrococos fece 1,70 a 20% com a homicida. E o valor anda à volta dos 20%. Os dados preliminares deste ano com valores também semelhantes a este. Neste ano de 2012. E agora aos grandes negativos. Bom, os grandes negativos é muito menos um problema nacional e muito mais um problema europeu. E está muito mais associado à política de antibióticos talvez do que ao controle de infecção e às precauções básicas. Também está, mas não tanto. E reparem, Escandinávia bem e depois o resto da Europa com um problema significativo. E se olharmos para Portugal, que lembre-se ela de existentes até para os primos de terceira, aumentam de 2009 para 2009 para 2009 de 8 pontos percentuais. Se formos pensar na E. coli, o objeto mais frequente de infecção urinária e na sua resistência às fluoroquinolonas, Portugal é dos países com mais alta taxa de resistências como já vimos. E reparem, 2001 a 2011 um aumento de quase 10 pontos percentuais. Depois de uma campanha muito forte que está em curso, estamos a começar a reduzir um bocadinho. Vamos lá ver se sustentamos isto. E reparem, dar uma fluoroquinolona para tratamento de uma infecção urinária hoje em dia em Portugal é uma medicação errada. Errada por duas razões. Primeiro, porque se cobrir a E. coli é demasiado largo o espectro, é demasiado bomba abólica, não é preciso tanto. Temos fosfobicina, nitrofuranturina, tratatel. E depois, porque é inseguro o coloente. 30% é resistente à fluoroquinolona. Depois, aquilo que mais preocupa a Jornal da República, leves ela com a minha resistência ao esquerdo a PNs. E reparem, não estamos mal, mas vão já ver que não estamos assim tão bem. A Grécia está péssima, a Itália está muito mal, com uma subida vertiginosa, e lamento dizer-vos, nós estamos a aumentar. Estes são os dados IRCMET 2011. Este é o nosso inquérito de prevalência realizado no ano passado, 2012. Se olharmos para as enterobacteriáceas resistentes a carabapenenos, ECO2%, Klebsiel a 7%, Enterobacter 8%, Proteus 8,5%. Portanto, é claramente emergente as enterobacteriáceas a Klebsiel ou Enterobacter resistentes a carabapenenos, e isso é a fronteira máxima de resistência, diria eu. E os granulativos não fermentadores, um problema significativo semelhante ao resto da Europa para a pseudomoronas, 27,5% de resistência à carabapenenos, e um problema gravíssimo no acinetobacter, que eu sei que, veja, não tenho, ou pelo menos não tenho de uma forma significativa, mas o acinetobacter normal do país é aquele que é suscetível apenas a uma classe de antibióticos, a colestina. é resistente a tudo o resto, 84,5%. Portanto, pseudomoronas resistentes a carabapenenos, 16 para 20% em dois anos. E vamos agora aos antibióticos. O que é que passa na nossa monitorização de consumo de antibióticos? Portugal está em sétimo lugar, os jornalistas gostam muito de dizer se somos sétimos no ano ou décimo primeiro, portanto, está em sétimo lugar em 2010 no consumo em ambulatório. eu devo dizer que temos andado entre o sétimo e o décimo segundo lugar nos últimos quatro, cinco anos. Estamos sempre subrepojados pela Grécia, pelo Chipre, pelo Luxemburgo e pela Bélgica e depois andamos aqui numa batalha com a França, com a Itália, a ver quais são os países que estão a seguir neste sistema antiga. Eu acho que o mais importante do que estarmos em sétimo, em nono ou a décimo primeiro é olharmos como é que vai o consumo no nosso país. E, de facto, ele está muito sustentado no mesmo nível. Ele subiu de 1997 a 2002 e tem uma ligeira tendência a descer de 2002 para agora. Mas é uma ligeira tendência, de valores de 26 DDDs para valores de 22 com o total DDDs. Se olharmos com o consumo hospitalar e começamos apenas há dois anos a fazer esta análise, esta vigilância, Portugal até nem é dos países com uma alta taxa de consumo hospitalar. Mas, desenganem-se, do ponto de vista científico, esta avaliação é muito mal feita. Isto é, aquilo que se considera hospital de país para país é muito diferente. Estão aqui metidos em alguns países unidades de cuidados continuados, os lares de terceira idade, hospitais de segunda ou terceira linha. Portanto, a consistência destes dados é ainda muito pouco trabalhada e mais importante do que dizermos mais uma vez que estamos em 15º ou em 16º a identificarmos os problemas. Eu creio que em antibióticos temos 4 problemas que eu vos queria chamar à atenção. Primeiro, temos um consumo de quinolonas elevadíssimo. Sobretudo no ambulatório, mas globalmente. O consumo de quinolonas em Portugal é o terceiro quarto maior da Europa e fomos primeiro até há dois anos. E, como vos disse, não parece nem seguro nem justificado. Em segundo lugar, em hospital usamos demasiados carvapunenos. Somos o país da Europa com a mais elevada taxa de prescrição de carvapunenos reportada. provavelmente não somos porque a Grécia não reportou e terá taxas mais elevadas. Terceiro problema. Usamos mal a profilaxia antibiótica em cirurgia. Num enquerto de provolência que fizemos no ano passado, 64% dos doentes fizeram a profilaxia antibiótica cirúrgica durante mais de 24 horas. E, como sabem, a maioria das vezes só se justifica um shot na indução anestésica. poucas vezes se justifica alargar até às 24 horas. E nunca, para além da cirurgia torácica, se justifica alargar por mais de 24 horas. Nós temos 64% a nível nacional. E, finalmente, também usamos muitos antibióticos porque temos muita infecção. E a prevalência de infecção no nosso inquérito do ano passado, e eu creio que é muito importante que vejam estes dados porque contribuíram para eles, a prevalência de infecção hospitalar em Portugal nesta fotografia, em care point prevalence, foi 10,5% da população hospitalar quando a média europeia é 6,1%, o que leva a que o uso de antimicrobianos em Portugal em média seja de 45%, sendo a média europeia de 36%. Portanto, quatro problemas demasiadas espinolonas, demasiados carvacos nervos, demasiada profilaxia sinúrgica em duração e demasiada infecção. E o demasiada infecção atira-nos para a terceira fatia da monitorização, a monitorização da infecção. Como é que isto vai? Estes são os inquéritos de prevalência feitos de 1988 a 2012 e o que vos posso dizer é que de 2009 a 2012 a taxa de infecção hospitalar está acima dos 11% e se a gente for ver desde o fim do século passado para agora parece haver uma tendência ligeiramente crescente. E eu diria de outra maneira nenhuma tendência crescente. Sabemos que há tanto mais infecção hospitalar quanto mais alta é a idade do doente e quanto maior é a demora média do doente. Portanto, muito importante para reduzir a infecção hospitalar é reduzir a demora média do doente. Reduzir a idade do doente temos poucas hipóteses. Depois, o mesmo inquérito de prevalência aponta-nos para algumas coisas preocupantes. Parece que estamos a melhorar claramente a infecção de trato urinário de 88 para 2012 a taxa de infecção de trato urinário diminuiu. Parece que temos um problema sustentadíssimo a infecção respiratória que eu acho que é muito mais um problema de diagnóstico do que de terapêutica. Nós sabemos pneumonia há quase tudo aquilo que mexe. Há um exagero de diagnóstico de pneumonia na minha opinião e acho que estamos a melhorar a infecção de local de cirúlis que dá a ideia que inquérito de prevalência é difícil tirar conclusões são point prevalence mas parece que estamos a aumentar a infecção de local de cirúlis que é a nível nacional. Há coisas no entanto em que estamos a melhorar. Dá-me a ideia que tudo aquilo que é procedimentos e infecções associadas a procedimentos ou equipamentos podemos estar talvez a melhorar. A densidade de infecção associada à catéter no nosso central parece ter diminuído nos últimos dois anos. 2.5 por mil dias de exposição à catéter para 1.9 por mil dias de exposição à catéter. Se formos pegar no LXUC parece que estamos a melhorar em baterias por mil dias de internamento de 2.1 para 1.3 em 4 anos e parece que melhoramos um bocadinho em pneumonia por mil dias de intubação e se olharmos para as neonatais parece que em pneumonia também melhoramos um pouco. E fizemos também o ano passado isto é médico enorme para a doutora Helena Pina que como sabe está a trabalhar com o nosso neste novo programa e também do professor Paulo Nogueira portanto eles são eles e não eles são os grandes nucleiros desta parte uma infecção adquirida em unidades de cuidados continuais eu sei que isto também vos interessa porque creio que tem uma na unidade local de saúde e a taxa de prevalência de infecção é acima 28% e o número de residentes com antibióticos é de 9.4% a comparação é difícil porque não há muitos estudos sobretudo há muito poucos estudos publicados em os CCs e reparem eles também têm que ser lidos com muita cautela porque o que chamamos os CCs em diferentes países da Europa e então do outro lado do Atlântico é algo que pode ser completamente diferente mas para vos dizer que o único estudo que é a CDC dá taxas mais baixas do que esta isto é que dá taxas que são mais ou menos metade metade prestas e mais importante do que esta taxa de infecção é este gato que eu acho extraordinário é que em todos os trabalhos de infecção em gatos cuidados continuados nós temos problemas de vias respiratórias e sobretudo de vias urinárias em Portugal a infecção que tem mais prevalência é a infecção da pele novamente provavelmente as úlceras da pele seja qual for a etiologia da úlcera tem aqui um peso muito significativo para se chamar infecção e falta saber se será ou não e para ser causa de consumo de antibiótico e falta saber se seria preciso ou não ora como é que o país está a responder a isto o país tinha desde 1999 um programa nacional de controle de infecção tinha desde 2008 um programa nacional de prevenção da resistência aos antimicrobianos aqui estiveram várias pessoas como sabem nos últimos dois anos a doutora Elaine Pina aqui esteve em 2008 o professor Melo Cristino e a partir de 2009 ele próprio e creio que a existência dos dois programas era do meu ponto de vista muito má muito má e devo-vos dizer que talvez quando a primeira vez que eu pensei que era muito má a existência dos dois programas foi quando estava em um pequeno aeroporto à espera de um avião e peguei no único jornal que podia ler que era o único que estava em língua inglesa e a capa do jornal era esta que dizia Superbox e virei para a segunda página e a segunda página era assim a parte de cima dizia Doctor, wash your hands e a parte de baixo dizia Antibiotics Reckless Overuse and Abuse e quer dizer que o China Daily percebeu que controle de infecção e política de antibióticos eram apenas duas faces da mesma moeda e eu pensávamos isto integradamente ou não íamos ter um resultado positivo e também já sabíamos isto quer dizer o The Lion passou isto há muito tempo nós sabemos que a emergência de micro-organismos resistentes decorre muito da exposição a antibióticos e que a sua transmissão decorre muito de má estratégia de controle de infecção portanto são realmente duas faces da mesma moeda e portanto o que nós temos que fazer é reduzir infecções associadas a cuidados de saúde reduzir o consumo de antimicrobianos e só se fizermos estas duas coisas é que vamos reduzir assistências e portanto o que resultou claro é que os dois programas se deviam fundir num único programa que teve este nome talvez não o mais feliz diria eu mas pronto o programa de prevenção e controle de infecção e da assistência aos antimicrobianos este programa emergiu em fevereiro de 2013 e mais importante do que a fusão é que fundindo passou a ter um caráter de programa de saúde prioritário isto é é um dos nove programas nacionais juntamente com oncologia HIV saúde mental obesidade diabetes acho que não consigo dizer todos lá está o mundo é difícil de oferta não vale uma hora a seguir e não vale tudo e passou a ter um caráter de programa de saúde prioritário o que não é programa de ser bonito problema de saúde prioritário é porque passou a ter um orçamento e uma contabilidade porque começaram os problemas sobre prioritários tem um financiamento decorrente de uma taxa de jogos sociais e isso dá-nos uma capacidade de investimento que todo certo será atributivo para o país qual é a estratégia traçada para este problema a estratégia é esta temos cinco pontos primeiro queremos definir e normalizar a estrutura eu acho que temos que gastar muito alto tempo nisto porque a estrutura destes problemas é terrível é completamente desconexa porque vive da bondade e do voluntarismo das pessoas e isso é muito bom mas é habitualmente não modificado portanto eu vou dizer que 80% do meu tempo está a ser gasto em gestão isto é em ser capaz de criar estrutura e estrutura funcional este programa são mais ou menos 180 meios por dia 180 meios por dia precisa de estrutura de resposta em segundo é melhorar um bocadinho a vigilância epidemiológica e já vamos falar um pouco disso em terceiro normais há procedimentos e práticas clínicas em quarto informar e educar e em quinto criar incentivos financeiros por via do financiamento hospitalar que cometam a todos neste processo e agora se não se importasse a linha por aqui fora ponto a ponto qual é o problema da estrutura? o problema da estrutura tem dois problemas significativos o primeiro é que a própria DGS funciona em sistema de voluntários isto é como devem calcular eu não sou o quadro DGS a doutora Elaine Pina também não e portanto fazemos isto porque somos boas pessoas e porque temos interesse na causa e portanto é preciso uma estrutura local que apanhe estes meios responda a uma boa parte deles riem em caminho os outros porque as pessoas precisam de feedback com a resposta pronta e rápida e esse era um dos problemas do programa numa altura em que o país se desestrutura um bocadinho quer dizer estas fases restritivas têm sempre um risco de alguma desestruturação e depois em segundo lugar o problema é que no meu entendimento e gostava muito de ouvir a vossa opinião até porque uma norma estrutural vai sair proximamente e aos vários sítios onde fui esta semana este é o segundo sítio de frente onde estou gosto de ouvir as opiniões para escrever melhor na minha opinião não faz sentido haver uma morfologia de estrutura central que não tenha que não seja reproduzida periféricamente isto é o que é que nós temos periféricamente temos comissões de controle de infecção que habitualmente têm muito histórico e muito peso podem ter mais empowerment ou menos empowerment mas têm atualmente muita tradição muita história e até ligações horizontais e verticais significativas temos por outro lado comissões de antibióticos com muito pouco histórico muito pouca tradição muito pouca intervenção e temos uma visão da regulação dos antibióticos a nível hospitalar muito mais decorrente de questões financeiras ou económicas e muito menos decorrente de pressão antibiótica e de emergência de resistência e no meu entendimento se se fundiram os dois programas do ponto de vista central faz sentido fundir as estruturas do ponto de vista periférico e portanto na minha opinião deverá haver comissões de controle de infecção e prevenção das resistências essas comissões têm que incorporar know-how médico em enfermeiros e farmacêuticos e têm que ser capazes de intervir nas áreas de controle de infecção e de política dentro de diálogos sem embargo de adequando-se à legislação do país o presidente da comissão de controle de infecção ter assento na comissão ou no serviço de qualidade e segurança que foi determinado também este ano e por outro lado um elemento desta comissão de controle de infecção e intervenção das resistências ter assento na comissão de farmácia e de tratamento mas a comissão de controle de infecção e intervenção de resistências tem que ter global e tem que se chamar os campeões e tem que ter intervenção tanto na área política de antibióticos quanto no controle de infecção não faz sentido não reproduzir perifericamente a fusão que se fez centralmente aperto as vossas críticas e depois é preciso ter um reporte mais permanente não só o feedback por mail e por telefone mais fácil e mais rápido e mais ágil mas também reuniões mais suculentes e uma maior integração dos grupos de formação regional em termos de vigilância e epidemiológica estamos a trabalhar muito e também aqui gastei muito do meu tempo creio que é de vosso conhecimento que no início deste ano assinamos um protocolo com o Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge outras das dificuldades do Estado português é que são múltiplas as instituições que tratam temas semelhantes ou até iguais e portanto assinamos um protocolo para o Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge que aliás tendo a propósito isso se emanava uma norma em que se definiu que havia um reporte de micro-organismos problema muito do género do que havia anteriormente para o INSA lá em semestre portanto com base naquele escape digamos assim mas aduzimos a esse report um report mais rápido que deve ser feito em 48 horas sempre que aparecer um micro-organismo alerta micro-organismo alerta são micro-organismos que são mecanismos de resistência que são ainda raros mas emergentes e preocupantes para vos dar uma ideia os VISAs os VRSAs os estafilos resistentes ao Linese e 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 ao Linese as interbacteriáceas que se sentem só os catapenemos portanto este tipo de micro-organismos quando os vossos os vossos laboratórios devem se inscrever neste novo programa isto é mesmo vós que estáis há muitos anos no outro programa devem se inscrever neste novo que substituiu o anterior e a vantagem é que quando mandam para lá o débito do micro-organismo ativa simultaneamente o INSA o mesmo meio ativa simultaneamente o INSA e a direcção geral e ativar a direcção geral não era muito importante mas ativa a Helene e a mim isto é cai nas nossas caixas que decorrei e portanto quero dizer que o INSA pode ter relações com os laboratórios de validação deste tipo e até de interação e nós podemos ter interação com as pessoas com a devalificação para ajudar e para definir políticas de intervenção e eu devo dizer que são mais de 300 as estipos alertas reportadas desde o início do ano desde o próximo ano que é muito bom e devo dizer que passamos de 26 laboratórios na rede de report para 83 laboratórios na rede esta é uma grande vitória porque ter 83 laboratórios de microbiologia numa rede de vigilância em Portugal parece simples mas é complicado e vai permitir agora grupos referentes de respostas para o meu mais eficazes e é claro que temos aqui um plano de fundo que é tentarmos que isto rapidamente entre na PDS andamos todos atrás da PDS e vamos ver se isto é o terceiro ponto é a normalização dos procedimentos e de práticas clínicas como sabem há um histórico já da liberação de várias normas há muito tempo a norma do tratamento da infecção urinária a norma da utilização da amoxicadolanata a norma da utilização de antivióticos no controle da infecção também uma série de normas estão para sair quatro normas provavelmente até o fim de setembro profilaxia antibiótica cirúrgica duração terapêutica antibiótica precauções básicas de isolamento e bando hospitalar dirigem-se a problemas que já vos falei a profilaxia antibiótica a duração da terapêutica que mais das vezes é exagerada creio que até os jornalistas já sabem isso mas uma das o enfoque daquela norma é dizer quais são as situações patológicas em que é preciso dar um antibiótico para terapêutica mais de oito dias isto é é tão raro ser preciso dar um antibiótico mais de oito dias que podemos fazer uma lista das situações em que se tem que dar mais de oito dias não estou a dizer que não é preciso dar mais de oito dias mas é raro ser preciso dar mais de oito dias e depois as precauções básicas de isolamento como sabem já tiveram em discussão pública e vão sair muito proximamente e a ideia da bundle que é uma ideia nova mas a ideia é termos uma bundle hospitalar e uma bundle da comunidade a bundle hospitalar depois vai ter alguns sucedênios a bundle do catéter do poço central a bundle de NRSA esta bundle de NRSA também vamos tentá-la fazer sair até outubro está já em parcela avançada e por exemplo a bundle hospitalar do Pesira do Pesira é o acrónimo do programa nacional vai ter seis enfoques se repararem três mais virados para o controle de infecção e três mais virados para a política de antibióticos e os enfoques são os cinco momentos de higiene das mãos o uso correto de luvas o uso das luvas em Portugal é um drama incrível a higienização de serviços frequentemente manuseadas e depois três para os lados do antibiótico a profilaxia antibiótica por não mais de 24 horas a ordem de paragem antibiótica ao oitavo dia salvo exceções tipificadas e mais importante de todas a implementação de uma consultadoria antibiótica entre o segundo e o quarto dia de terapêutica antibiótica eu sei que vai ser impossível estas comissões de controle de infecção e prevenção de resistências mandar lá um campeão de antibióticos a todas as prescrições antibióticas eu sei mas o que é importante é que cada hospital define qual é a classe de antibióticos objetivos que está a causar mais problemas e se ativa essa pessoa para ir a esse ponto se eu pensar a escala nacional eu diria que prescrição de quinolonas e prescrição de carvapenemos devia ativar esta consultadoria porque é que esta consultadoria é importante porque eu acho e creio que vocês concordarão comigo que não se fazem as coisas por ordem ou por um sistema informático truncar o antibiótico ao dia X fazem-se sim em conversa com alguém que pode ser ter mais conhecimentos naquela matéria e ajudar na prescrição e portanto aí vai o local de prescrição à equipa clínica que prescreveu de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que disputa a indicação do antibiótico e a sua seleção e a duração da terapêutica é fundamental para dar um rosto humano e pedagógico a estas medidas e repito não pode ser feito por todos os antibióticos mas pode certamente ser feito para um grupo de antibióticos que esteja a ter mais impacto negativo na seleção de resistências aqui e ali e repito se pensar à escala nacional que quinolonas e que apanemos são certamente duas das classes problemáticas a banda opaca comunidade está ainda mais atrasada estamos ainda a ouvir opiniões de várias pessoas mas é natural que incluamos como é evidente a vacinação como é evidente a questão das frimas e das úlceras já vos falei o problema muito significativo como é evidente a questão das quinolonas que são um problema nacional terrível e como é evidente também o tratamento das infecções das vias aéreas porque há muito a infecção de via aérea final a receber terapêutica e é bom que isso termine sempre o mesmo conceito sempre a consultoria sempre o conselho pois é muito importante que consigamos ter e eu gosto de falar isso em vez de uma forma particular até que a professora e a minha falou disso também é preciso que tenhamos dois normas uma visão de conteúdo isto é as normas não se esgotam quando se fazem as normas têm que ser o conteúdo formativo de um veículo de formação e portanto é importante que a gente organize cursos numa lógica semelhante ao que fizemos para o trauma e para o suporte avançado que sejam cursos de formação de formadores em que as normas sejam o conteúdo formativo desses cursos e que depois com base nos grupos de coordenação genal possamos ter uma lógica de replicação desses cursos e esse curso tem que ser de controle da infecção antipolítica de antibióticos mais uma vez depois acreditamos muito em duas coisas de que este não é um problema só clínico e a aliança intersetorial foi uma das nossas explicações e de que quanto mais esclarecido e informado for o cidadão menos antibióticos pesqueremos a aliança intersetorial foi criada no final de 2011 a Bolsa do Porto albergou a assinatura o que tem isto de especial é que albergou todas as ordens e direções gerais digamos assim médicos enfermeiros veterinários farmacêuticos que concorrem para esta área mas mais do que isso trouxe também a indústria farmacêutica e a associação nacional de farmácias trouxe o consumidor através da BECO e trouxe a educação através da direcção-geral do Ministério da Educação porque é importante que a gente comece a ensinar isto desde pequeninos e é importante que não parquemos de ideia ao e-bug e percebamos que o e-bug tem de ser muito mais utilizado e muito mais as nossas crianças acham o e-bug uma chatice porque mexem em computadores de uma forma quase diria incrível uma coisa que eles conseguem fazer a aliança tem um memorando com 10 pontos eu queria que vocês eu calava um bocadinho e eu sei que é difícil mas parte das coisas que estão aqui no memorando eu já falei delas aqui nesta palestra reparem tecnologias de consultadoria normas e orientações depois outra coisa que eu não falei mas é muito importante o investimento em teste de diagnóstico microbiológico rápido quanto mais depressa dermos o antibiótico certo menos tempo teremos na antibiótica isto é a forma pior de aumentarmos o tempo de antibioterapia é começarmos com o antibiótico errado porque vamos somar o tempo do errado ao tempo do certo portanto o teste de diagnóstico rápido é muito importante e depois outro ponto a que vamos voltar daqui a um bocadinho premiar a unidade de saúde e regiões que consigam resultados de impacto destas políticas não é ser bom nem mal é melhorar vai ser fundamental e depois também promover a investigação desenvolvimento e a comercialização aceleradas e facilitadas de novos antibióticos inovadores e úteis quer dizer não é uma molécula um bocadinho diferente é aquilo que faz falta campanha para o cidadão o ano passado fizemos-la fizemos-la à custa do patrocínio de dois grupos importantes na sociedade portuguesa a Fundação Calixto e fizemos-la à custa de não pagarmos uma série de coisas que devíamos pagar porque várias empresas do país desde a Somaia a TVI nos facilitaram nos facilitaram metodologias equipamentos processos e ela teve uma visibilidade razoável não muito grande porque o dinheiro realmente era era pouco mas fizemos-se uma data de flyers cartazes de spots televisivos vamos este ano tentar reproduzi-la de outra forma vamos tentar investir em transportes em caixas muito bem e reparem que quando eu digo que estamos mal há um bocadinho de exprensa isto é o consumo de antigas de antiguidade eu já vos falei que em Portugal desde 2002 parece que há descer um bocadinho a França fez uma grande campanha para o cidadão em 2002 o Jean Carlet e o grupo de Paris iniciou a campanha que depois se reproduziu a nível nacional e reparem também houve um impacto significativo dessa campanha a Grécia não tem nenhuma campanha para cidadãos reparem o que está a acontecer é um consumo aumentado de antibióticos e os senhores sabem tão bem como eu o que é que levou a esta queda não foi nenhuma política nacional de antibióticos foi sim o problema do país estar e as pessoas estarem na situação financeira em que estamos mas esta queda em Portugal e na França pode ser atribuída à interrupção de novas políticas e finalmente estamos numa grande discussão com a ACSS grande e amiga e simpática discussão com a ACSS relativamente a esses incentivos financeiros que têm sido introduzidos aqui em mim pelas próprias áreas de ESS mas que têm de ter uma visão mais nacional e eu desde já avançava como para o nosso programa os cinco objetivos centrais há muitos mais mas os cinco objetivos centrais são estes isto é quando pensamos em termos do plano nacional de saúde o que nós queremos é melhorar a estrutura isto é queremos melhorar o número de hospitais que está a olhar para o problema e a participar no sistema nacional de registro se medirmos melhoramos e isto é há descrito há muito tempo portanto indicador estrutural depois indicador de processo podemos reduzir consumo de carvato menos e reduzir consumo de quilômetros e depois indicadores de resultado este não é o nosso objetivo reduzir consumo de antibióticos é um processo para reduzir os resistentes e reduzir resistências reduzir as bactérias por Mhsa por mil dias de treinamento e reduzir a taxa de acréditos por Mhsa no total de quatro gremias por Estado de Valados são dois objetivos vamos dizer há muitos mais claro que há e há aqui um objetivo muito importante que está a assumir este ano uma relevância muito grande que são as plebes e elas que é batomento resistente que estão a assumir um problema gravíssimo sobretudo na região de Lisboa o problema é muito significativo mas a nível nacional este é um problema existente e portanto resolvemos pôr esse indicador como indicador prioritário em conclusão e completamente disponível quando o Sr. Presidente vence a achar adequado para vos ouvir e para conversar convosco repito é isso que me está a explicar eu acho que há cidadãos que mostram claramente que os melhores amigos deles são os micro-organismos eu tentei falar-vos disto que é prevenir a ocorrência de infecções e promover o uso adequado de antibióticos é a forma de diminuir a emergência e a transmissão de resistências e como tal prolongar a vida útil dos antibióticos no entanto é só prolongar porque não temos o problema resolvido e o problema será resolvido quando fizermos duas coisas por um lado empolgaremos modelos económicos que promovem o investimento em fábricos anti-infecciosos se não só vamos ter mais antidepressivos mais anti-impergançores mais anti-disnipidémicos mais anti-diabéticos e por outro lado é muito importante descobrir novas metodologias de atividade antimicrobiana que não matem a bactéria que ela é boa e nossa amiga mas alterem a interação da bactéria com o espelera de forma a que a bactéria esteja lá mas a infecção não ocorre e como sabem os passos estão a ser dados para isto passar a ser possível vai demorar para aí duas gerações a ser possível mas vai ser nós temos que aguentar o antibiótico vivo nestas duas gerações de só até hoje não é obrigado